Estamos num lugar que parece o berço de todos os outros lugares. Tudo parece infinito, eterno, intocado pelo homem. O olhar se perde no horizonte, em paisagens que surgiram muito antes do nosso tempo. Uma calma aparente esconde uma natureza poderosa. Mesmo no campo aberto, a diversidade impressiona e somos tomados por sensações e experiências incomparáveis. Nem parece que tudo isto é só um fragmento do cerrado que era quando aqui surgiu da primeira vez. Nesta expedição, parece que voltamos no tempo e descobrimos o interior profundo do Brasil. E uma fauna exuberante como em nenhum outro lugar do país. O trabalho de campo começa bem cedo. No primeiro dia, como em vários outros, atravessamos o Rio Formoso. O sol estava nascendo ainda. O clima era agradável. A umidade subia do solo, deixando tudo anivoado. Pouco tempo depois, o calor dissipou a névoa. E já podíamos ver toda aquela paisagem, que parecia não ter fim. Uma grande diversidade de formações domina o ambiente. Mal dá para perceber que estamos no alto de um enorme chapadão, desgastado pelo tempo. No sudoeste do estado de Goiás, bem na divisa com o Mato Grosso do Sul, fica o Parque Nacional das Emas. Ainda no começo do dia, passamos por um longo trecho, onde a vegetação fica no meio termo, entre o campo limpo e o cerrado propriamente dito. As gramíneas dominam, mas a presença de arbustos e pequenas árvores cria um ambiente especial para a fauna. De olho em tudo isso, e também na gente, encontramos um grupo de gralhas do campo. Ali perto, uma maria faceira. Um pouco mais para frente, vemos um pica-pau do campo. Em busca de alimento, este animal desce até o chão, para catar formigas e outros insetos. O rio Formoso corta e drena mais da metade da área do parque. Formoso é pouco. Este rio é deslumbrante. Visto de cima, é como uma enorme serpente. Seguindo seu curso, a vida vervilha. Nas suas margens vive um predador gigante. Nesta expedição, encontramos uma sucuri fêmea com uns sete metros de comprimento. A sucuri verde é uma serpente semi-aquática. Fica submersa, à espera de peixes, lagartos, aves e mamíferos, que captura e mata por afogamento e constrição. Esta imensa cobra estava de repouso, para trocar de pele ou para digerir uma refeição. Pode ser também que ela estava ali por outro motivo. Os seus filhotes nascem exatamente neste período. Saindo do parque, este rio vai se juntar ao Jacuba, para formar o rio Corrente, que deságua no rio Paranaíba. E junto com o rio Grande, forma o rio Paraná. Continuamos a nossa jornada, atravessando o cerrado, que neste período fica bastante florido. E tem um animal, que é quase onipresente. Para onde você olha, está lá um deles, olhando fixamente para você. Vive em casais ou pequenos grupos familiares, e faz a casa no solo. Aliás, é a única coruja que faz isso. A coruja buraqueira. Neste mesmo trecho, encontramos as marcas de um enorme incêndio natural, que havia ocorrido há poucas semanas. O início da estação chuvosa é marcado pela grande quantidade de raios. Quando um deles atinge a vegetação seca, surge o fogo. O incêndio acaba quando vem a chuva. O fogo faz parte da dinâmica do cerrado. Mas quando é utilizado pelo homem, de forma criminosa, pode provocar incêndios catastróficos. O parque é como um enorme mosaico multicolorido, com trechos de vegetação em diferentes estágios de desenvolvimento. No lado, tem um pedaço recém queimado. No meio, tudo está verde e brotando. No outro, a vegetação está bem seca. Dividindo cada trecho, estradas e aceiros criados pelo homem. Sem essa artimanha, o parque inteiro poderia pegar fogo de uma só vez. E isso poderia ser fatal para boa parte da vida que habita este lugar. Em volta do trecho queimado, encontramos personagens que, apesar de ariscos, estão sempre por lá. Como uma ruidosa família de papagaios galegos, raros fora do parque, aqui são vistos com facilidade, em diferentes ambientes. O Tucano Sul também é facilmente encontrado. O maior dos tucanos possui um bico laranja inconfundível. Outra espécie comum por aqui é o famoso papagaio verdadeiro. Como é bom poder vê-lo no ambiente natural, ao invés de preso em alguma gaiola ou no ombro de alguém. Alguns animais são incrivelmente territoriais, como esse gavião de rabo branco. Ele está sempre por aqui, em cima de uma árvore ou planando baixo à procura de presas. Outros mudam de lugar o tempo inteiro. É uma sorte encontrá-los pelo caminho, como estas maracanãs pequenas. Às vezes, o máximo que vemos são pegadas e rastros. Mas essas pegadas eram enormes, maiores do que a nossa mão e do que a marca do pneu do carro. São as pegadas do maior mamífero do parque, a anta. Neste ponto, encontramos e seguimos a pegada de uma família ou de um grupo de antas. Tinha uma menorzinha, que parecia ser a de um filhote, uma gigante, provavelmente de um macho. Para ver esse animal de hábito crepuscular e noturno, só com uma câmera trap. Uma anta adulta pode pesar até 300 quilos. Possui uma tromba curta e flexível e come folhas, gramíneas, brotos e frutos. No centro do parque, encontramos um ambiente campestre, totalmente aberto. O campo limpo. O capim flecha domina completamente a paisagem. O hábito é ideal para uma espécie de ave caçar pequenos insetos. Neste período, o galito macho está no auge da beleza. As cores da plumagem estão bem nítidas e a cauda está recortada com precisão. Ele não é tão vistoso assim o ano inteiro. Seus rápidos mergulhos são algo mais do que uma simples estratégia para capturar alimento. As fêmeas, de aparência mais sóbria, estão ali atentas aos melhores pretendentes. Os galitos estão se preparando para gerar os seus filhotes no meio da estação chuvosa. Em poucos dias, os casais formados estarão preparando os seus ninhos no chão, escondidos no meio do capim flecha. Sem esse ambiente preservado, o galito simplesmente não consegue se reproduzir. Milhares de cupiseiros marcam o ambiente, criando uma paisagem fantástica. Parece um enorme monumento pré-histórico, construído por gerações e gerações de cupins. Nestas áreas abertas vive a maior população de veados campeiros conhecida. Eles atravessam vastas áreas em pequenos grupos temporários. E, apesar da fartura de gramíneas, preferem brotos, folhas novas e flores. É que as gramíneas daqui possuem um alto teor de sílica, um composto bem desagradável para a digestão. Nesta época, os machos em fase reprodutiva exibem chifres que são substituídos ano a ano. E com eles, marcam território, no solo ou em arbustos. Às vezes, ignoram a presença humana. Na maioria dos casos, ficam imóveis, com a cabeça erguida e as orelhas em pé, cheirando tudo ao redor. Se perceberem perigo, podem sair em disparada ou ter reações corajosas e, com passadas firmes, se aproximam devagar. A maioria se afasta, sutilmente. Num desses encontros, presenciamos um comportamento agressivo, peculiar entre as fêmeas. ao ver tantos indivíduos em diferentes momentos, a gente pode ter a ilusão de que esta espécie não está ameaçada. As populações de veado campeiro estão em declínio, vivendo em áreas cada vez mais isoladas e menores. O fim da tarde está chegando e os animais diurnos se preparam para dormir. Para o rio, pouco importa a hora, mas, para a gente, ver este rio em períodos diferentes do dia é algo muito especial. Durante a noite, após uma chuva, milhares de cupins alados ganham o mundo e enchem o ar de insetos. Atraídos por enigmáticas luzes verdes, eles caem na armadilha da larva de uma espécie de vagalume. Apesar de trágico para os cupins, este fenômeno cria um espetáculo visual fascinante. Um tipo de bioluminescência raríssimo que ocorre só neste período. O Parque Nacional das Emas ocupa uma área de 132 mil hectares. um lugar ao mesmo tempo grande e pequeno. Quando foi criado em 1961, o boom de exploração do cerrado estava apenas começando. Na região, ainda haviam muitas outras áreas com vegetação nativa. hoje o parque está completamente cercado por plantações de soja, cana, algodão e milho e também por pasto. E está cada vez mais isolado. Além disso, não existe uma transição para as áreas do entorno. O parque termina e começa a plantação. é impressionante e para os animais mais ainda. Em volta da área protegida, é muito comum encontrar animais nativos ciscando no meio da plantação ou em cima de uma árvore exótica. Se por um lado isso mostra o poder de adaptação desses bichos, por outro é uma ameaça à saúde desses animais em constante contato com agroquímicos. O cerrado guarda sempre uma surpresa. Atravessando o parque, esbarramos em aranhas de quase dois centímetros no meio da estrada. Eram muitas, muitas mesmo e estavam numa enorme teia que mal dava para se ver. As aranhas coloniais são uma das poucas aranhas sociáveis. Durante o dia elas ficam todas juntas numa espécie de bola de teia e de aranha. Ao cair da noite elas tecem uma super teia que atravessa a estrada numa incrível estratégia de caça. Além de teias encontramos uma cascavel atravessando com toda a tranquilidade do mundo. Ela nem balançou o chocalho para a gente. Mais adiante topamos com um grupo de aves enormes as emas. Desconfiadas elas mantêm sempre uma certa distância. Ali próximo um carcará totalmente concentrado tentando tirar o último pedacinho de carne de um casco de tatu. enquanto isso no alto de uma árvore seca uma pumba galega é só atenção. Pode haver um predador ali por perto. Percorrendo esse lugar encontramos várias espécies diferentes. As tesourinhas ficam ali à espreita e voam com uma elegância única sempre atrás de insetos. algumas espécies são bem raras como este jovem falcão de coleira que fica do alto observando tudo à procura de outras aves e de insetos também e depois quando encontra uma presa em potencial sai voando até desabar sobre a vítima. Durante vários dias tentamos em vão encontrá-los até conseguimos mas eles estavam sempre correndo. Mas no final de tarde quando parecia que ia chover avistamos um grupo enorme de queixadas fuçando o solo. eles vivem em bandos que vão de 15 a 150 indivíduos e estão sempre à procura de raízes frutos sementes larvas de inseto e minhocas. A queixada fêmea dá à luz no máximo dois filhotes. Os queixadas têm uma vida em sociedade bastante complexa com uma hierarquia bem definida e que não impede as brigas até na hora de comer. Uma característica marcante da sociedade deles é também responsável pelo seu desaparecimento em muitas áreas. Ao se verem ameaçados o grupo se junta para enfrentar o inimigo. isso só funciona bem com onça mas com o ser humano o embate contra armas de fogo acaba morrendo o grupo inteiro. Alguns grupos saem à noite para comer sementes e brotos de soja mas isso está provocando um conflito. engraçado nessa história toda é alguém achar que o problema são os queixadas e não o ser humano que invade e destrói o cerrado inteiro. Ao se lançarem fora da área protegida os queixadas e vários outros bichos ficam sujeitos a outro perigo provocado pelo homem. O parque é em parte circundado por estradas de terra e de asfalto onde os limites de velocidade quase nunca são respeitados e todos os dias animais morrem atropelados como este queixado que encontramos. Uma coisa muito triste de se ver. na região norte do parque encontramos um ambiente diferente. Só aqui dá para enxergar que estamos de fato em cima de um enorme chapadão. Esses vales profundos que vemos do mirante do avoador são drenados por afluentes do rio Jacuba. aqui a vegetação campestre é substituída pelo cerrado estrito senso ou seja o cerrado propriamente dito. Um ambiente impressionante e extremamente diverso onde podemos encontrar espécies cada vez mais raras como o cajuzinho do cerrado. O cerrado guarda um segredo do que poucos sabem. Enquanto nas florestas tropicais a maior parte da biomassa está acima da superfície neste ambiente um amplo sistema de galhos e raízes subterrâneos garante a sobrevivência a incêndios e durante um longo período de estiagem. É a floresta invertida. Por isso a força do cerrado é também a sua fraqueza. esse sistema levou muito tempo para chegar neste estágio. Se desmatado pode nunca mais se recuperar ou levar muito, muito tempo para isso. No alto do mirante as chuvas recentes e constantes provocaram uma revolução. Tudo está verde rebrotando ou florindo. não foi por acaso que encontramos uma fêmea de veado campeiro se deliciando ali no meio. Os veados campeiros consomem mais de 70 espécies de plantas nativas e ela estava tão satisfeita que nem se importou com a nossa presença. muitos animais passam sempre pelo mesmo lugar. Nestas trilhas criadas pelos bichos o trânsito é constante em qualquer hora do dia. o trânsito Corpos d'água como o rio Formoso guardam nas suas margens matas ciliares com várias espécies de árvores e palmeiras. Onde encontramos numerosos e barulhentos bandos de araras carindé. Elas estão por toda a parte, atrás de frutos e sementes. Mas uma espécie de palmeira possui uma importância especial. Além de disponibilizar frutos carnudos e suculentos, os buritis, quando secos, servem de abrigo e de ninho para elas. Na verdade, as araras carindé só constroem seus ninhos nesses buritis, em mais nenhum outro lugar. Sem o buriti, a arara carindé não consegue sobreviver. Os buritis são encontrados sempre em áreas úmidas, na beira de rios e córregos ou em veredas de uma beleza única. No entorno de um capão, observamos, ao longe, um pequeno grupo de emas. Mesmo com toda aquela distância, ao nosso menor movimento, saíram em disparada. Em outro ponto, encontramos uma ema solitária, caminhando e procurando alimento. Neste lugar, observamos uma incrível diversidade de aves. Algumas, nem esperávamos encontrar. Como um trio de jaburus, que no Pantanal são chamados de tuiuius. Voltando ao final de um dia de expedição, passamos por uma estrada pouco utilizada. E fomos surpreendidos com um vulto negro e pequeno correndo, que no início não identificamos direito. Descemos do carro e nos deparamos com um veado campeiro, sendo enxotado por um cachorro do mato. A fêmea nos viu e foi ao nosso encontro com o mesmo objetivo. Mas como a gente não se afastou, ela se coçou constrangida e mudou de estratégia. Saiu de lado, meio que fugindo, como se quisesse que fôssemos atrás dela. Não seguimos, mas nos afastamos um pouco. Ela voltou e com dois filhotes, que ficaram ali, correndo e brincando. Ela ficou deitada, tomando conta. Nós ficamos lá sem esperar muita coisa. De repente, ela saiu e voltou logo com um outro cachorro adulto, provavelmente o macho. Os filhotes se juntaram aos dois e foi uma festa. A luz estava caindo rápido e resolvemos ir embora. No dia seguinte, voltamos no mesmo horário. E a fêmea tentou nos expulsar. Depois, nos chamou para ir atrás dela. Nos afastamos novamente. Os cachorrinhos saíram para brincar. Ela ficou ali esperando algo enquanto cuidava da prole. E mais uma vez o macho voltou. E foi uma festa de novo. E nós ficamos ali, emocionados com aquela cena. Essas inúmeras experiências, vivenciadas em tão poucos dias, só reforçam a importância deste lugar. Não foi sem razão que declararam este parque patrimônio natural da humanidade. Um pedaço que restou de um mundo maravilhoso, ainda tão pouco conhecido, que pode desaparecer para sempre. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não temos paz. Não esqueça. Seja queimar lançado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL